Mestre Nildo tá achando que vai me pegar. Deixa ele. Essa vai ser a minha melhor ligarice. Vou ficar aqui atrás, bem escuridinho. Eita, o Mestre Nildo. Mestre Nildo chegou, hein? Calma, vou mirar no coquinho dele. Me dá capa. Mas cadê os amigos dele, hein? Não tô... Ah, lá Platinilda, rapaz. Eita, lasqueira. Rapaz, chegou o outro... Eita, agora eu tô lascado. Não, peraí. Ninguém tá nem me vendo, ó. Peraí um coquinho. Me dá capa. Vou ficar bem quietinho. Porque eles não vão me ver aqui, não. Aqui ninguém tá me vendo. Ó, peraí. Deixa eu caçar o coquinho da Platinilda. Toma, Platinilda. Me dá capa. Eu preciso tomar cuidado. Porque se eles me veem aqui, eu tô aí no céu. Vou ficar... Ó, a Platinilda já se foi. Bem feito. Vou mirar no corvo do Platinilda. Toma. Me dá capa. Vai, mestre Newton. Você pode salvar ele dez vezes, que eu vou derrubar ele dez vezes. Vai lá, vai. Toma o céu. Me dá capa. Vai lá agora, Platinilda. Salva ele agora, Platinilda. Quero ver. Pronto. Agora você tá sozinho. Agora você vai tomar o céu. Me dá capa. E me enciumiou. Je, je, je.